Campeonato Regional, natação, Coimbra e temos João Borges na pista 9 para a última série de 200 costas. Campeonato Figueirense e ainda na pista 4, André Vaz. Campeonato Regional, natação, Intensivo, natação... Agora, amigo. Aqui em primeiro plano, nunca passei por mais de um boxe. Aqui em primeiro plano, não se esqueça de fazer um boxe. Aqui em primeiro plano, não se esqueça de fazer um boxe. Não se esqueça de fazer um boxe. O gajo está ao lado, faz um discurso. Tudo a quatro, tudo mais consistente. O gajo não aguenta ainda. Acabas de ser passado por as gajo. Outro Boa noite! André Vaz muito bom! Vai, João Borges! André Vaz vai ganhar! 4x8 4x8 4x4 7x1 2x8 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 8x18 5x2 1x8 1x9 1x12 1x9 1x9 Obrigado.